Não são só os espaços físicos, que podem ser também entidades. Exatamente. Repara, se fosse para proteger espaços físicos, isso já é protegido do ponto de vista de um imóvel de interesse municipal, etc. O que nós estamos a proteger é a atividade. O que nós queremos é que a sociedade não se transforme numa lógica monofuncional. Iniciamos hoje, neste apontamento da Agenda Urbana, uma série de entrevistas com os principais stakeholders, ligados ao setor imobiliário. Estamos aqui com o Ricardo Valente, o vereador do Plouro da Economia da Câmara Municipal do Porto. O Porto de Tradição foi um programa pioneiro e inovador em termos nacionais e que se destina fundamentalmente a preservar e a valorizar as lojas históricas. Quero-nos falar um pouco deste programa? Sim, este foi um programa iniciado no anterior mandato, no ano 2016, um repto lançado pelo Presidente da Câmara, que na altura foi muito polémico relativamente à proteção das lojas de tradição na cidade do Porto. Com base neste repto, o anterior vereador com a área de comércio e turismo, o Engenho Mano Aranha, desenvolve uma ideia que é criar um grupo de trabalho de estudo. Esta é a questão das lojas de tradição na cidade, um grupo de trabalho perfeitamente independente, gente não ligada à Câmara Municipal, ligada à Universidade, Faculdade de Letras, Geógrafos, Arquitetos, etc. que desenvolvem uma matriz de trabalho. Como pessoas da Câmara, também identificam perto de 90 estabelecimentos comerciais e que dá lugar a seguir a um reconhecimento por parte da Câmara de perto de 35, 34 lojas. Isto é anterior à lei, a seguir o Governo legisla a nível nacional a proteção destas lojas comerciais. Portanto, e a partir daí a Câmara muda de estratégia, portanto, o que nós a partir daí fazemos é transformar este grupo de trabalho e terminar com ele e desenvolver um regulamento municipal. Em que eu já entro, portanto, é quando eu tomo posse também com a área de comércio e turismo. Face ao grupo de trabalho alteramos, enfim, os critérios, para englobar os critérios de índole económico-financeiro. O que nós queremos proteger são atividades comerciais tradicionais, não queremos proteger museus. Não são só espaços físicos, podem ser também entidades. Exatamente, portanto, repare, se fosse para proteger espaços físicos, isso já é protegido do ponto de vista de um imóvel de interesse municipal, etc, etc. Nós estamos a proteger a atividade em si. Enfim, o que nós queremos, na realidade, é que a cidade não se transforme numa lógica monofuncional. Nós tenhamos multifunções dentro da cidade. O comércio tradicional é, claramente, algo que identifica a cidade do Porto. Nós, neste momento, já temos perto de 59 entidades, já em processo de reconhecimento, e as coisas estão a correr, estão a correr muito bem. Portanto, já reconhecemos um teatro, por exemplo, o Teatro de Salda Bandeira. Não estamos só a falar de estabelecimentos comerciais, já estamos a falar de entidades culturais, onde nós fazemos o reconhecimento. Protege as lojas, enfim, digamos, da liberalização das rendas por um período máximo de quatro anos. A nossa ideia é que isto não é sustentável a prazo, portanto, a menos que nós acreditamos que isto vai implicar o congelamento das rendas à área eterna. Fomos completamente contra a lógica de congelamento de rendas, que foi o povo, enfim, à destruição de grande parte dos centros de cidade no país. Portanto, nós não acreditamos que a mesma solução vá trazer resultados diferentes do que trouxe no passado, que é o abandono do edificado na cidade. Portanto, nós estamos completamente contra essa lógica. O que nós achamos é que há que criar aqui, chamamos de um airbag, há que criar aqui um travão. Este travão dura quatro anos para nós, mas isto não chega. Portanto, nós, a partir de aí, queremos ter que fazer uma política pró-activa de proteção das lojas de tradição, procurar que o negócio passe a ser sustentável economicamente. Como? Melhorando a qualidade do comércio, dando formação aos comerciantes, transformando, em muitos casos, a lógica offline para a lógica online. Portanto, nós temos um conjunto de projetos, do ponto de vista do apoio ao comércio tradicional e às lojas de tradição, têm como objetivo final garantir a sustentabilidade económica dos negócios dentro do centro de cidade no país. O novo paradigma que a Câmara Municipal do Porto está a montar e está a dar este exemplo a todo o país, que vai muito para além daquilo que está previsto na lei. Exatamente. Que foi aprovada na Assembleia da República há pouco tempo. Portanto, com escassos meses de vida, um balanço positivo. Muito positivo. Muito positivo do Porto. E a cidade também está, e os agentes da cidade também estão a aderir. Estão a aderir, as lojas estão a aderir. Como é evidente, isto é uma área onde há conflito, não há que negar, porque o que nós temos aqui é um conflito entre o arrendatário e o semelhinho. O proprietário, o proprietário. Portanto, enfim, mas isso nós já sabemos. Gerir uma cidade é gerir um bocadinho estes conflitos. O nosso papel aqui é salvaguardar aquilo que é o interesse identitário da cidade. Portanto, nós também já chumbamos algumas propostas de reconhecimento. Isto não significa que qualquer entidade que se apresente querendo ser reconhecida como hoje a tradição... A critério e a rigor. A critério e a rigor. Nós, neste momento, já não consideramos 13 entidades, que procuram reconhecimento. Isto por um lado. Por outro lado, para um processo transparente e aberto. Existe uma consulta pública, o proprietário pode contrapôr os seus argumentos, e, portanto, o processo é um processo... E as candidaturas estão abertas em ponto de vista, não é? Portanto, sempre que houver um interessado pode se candidatar. Sempre que houver um interessado pode se candidatar. E, portanto, digamos que não é um processo que fez. Ricardo Valente, neste momento em que a cidade do Porto vive um grande boom do ponto de vista turístico, considera que esta preservação das lojas históricas é um fator de atração para esse turismo, um turismo que se tem feito sentir de uma forma muito massificada, mas que importa também introduzir aqui elementos identitários da cidade que salvaguardem estas diferenças, a história e a sua cultura de todo o resto. Sim, repare, eu acho que o Porto, enfim, eu falo pelo Porto, não é? O Porto é uma cidade que recebe turistas por uma lógica muito da identidade da cidade. Portanto, as pessoas não vêm ao Porto porque o Porto tem um mega monumento, não é? Portanto, o Porto não tem nenhum polo gigante que funcione como o ímã. O que é engraçado, o que significa que as pessoas vêm ao Porto para viver o Porto, chamado viver, experimentar, vivenciar este caráter único que nós temos na cidade do Porto. Portanto, este caráter único nós temos que o proteger, não é? Portanto, e as lojas de tradição, este aspecto da vivência local, do comércio local, do comércio diferente, torna a cidade diferente. Portanto, nós achamos que, de facto, isto tem que ser feito assim. Mas também achamos que isto não pode ser feito numa lógica voluntarista, ou seja, isto não pode ser feito numa lógica de que eu digo aquele comércio é importante e, portanto, ele deve ser protegido numa lógica administrativa sem procurar perceber a sustentabilidade real daquele negócio e sem expropriar o proprietário do bem. Portanto, esse não é o nosso princípio. Porque se fosse este o nosso princípio, o que nós iríamos propor era que a Câmara comprasse o imóvel, isto era o que eu defenderia, e a seguir manteria aquele senhor como ser o arrendatário, como a renda simbólica. Portanto, nós nunca iremos expropriar o setor privado para manter aquilo que é tradicional. Vamos defender, equilibrar, e achamos que no médio e longo prazo isto é uma situação que protege todos os proprietários, inquilinos, no longo prazo, e protege a cidade, que é aquilo que nós queremos fazer. Carvalento, muito obrigado por estas notas, estas opiniões e estes comentários que podem ser muito importantes para os ouvintes e os espectadores da Agenda Urbana. Muito obrigado. 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 Tchau, tchau.